Estou até esperando essa bola na direita, o Gato não prendeu, deu no Carlos, vai disparar, pé direito, que frango! Gol! Do Atlético! Do garoto Carlos, no pio-pio do goleiro Piatóf. É aquele frango clássico, por entre as pernas, e o Galo faz um segundo, pega as pernas aí Piatóf, estão escapando, dois para o Galo, zero para o Xaga!